A minha cidade foi inundada pela água, devastada. Esta é Fran, coisnovense que vive na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ela foi diretamente afetada pelas enchentes que atingiram o estado gaúcho na última semana e teve que deixar sua casa para evitar o pior. Do sábado para o domingo, o meu bairro foi inundado, essa água subiu muito rápido e nós ficamos ilhados, sem acesso à energia, sem acesso à internet, sem acesso à água. No domingo à tarde, nós conseguimos sinal e conseguimos contato com a nossa família e eles conseguiram mandar resgatar nós e nós viemos para o interior do estado, para um local seguro. Muitas pessoas ainda continuam lá, nos seus apartamentos, sem acesso a tudo isso que eu falei. Muitas e muitas pessoas perderam tudo, bairros devastados, pessoas perderam suas casas e perderam tudo o que tinha dentro. Então, eu peço por favor que vocês orem por esse estado, por essas pessoas. Fran é apenas uma das dezenas de seridoenses que fazem parte das vítimas dessa tragédia. Ao todo, 1 milhão e 300 mil pessoas foram afetadas pelas consequências das fortes chuvas. Outra currais novense atingida foi Luzinete. Ela fez um apelo nas redes sociais após perder tudo o que tinha com as fortes chuvas. Estou refugiada aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Minha cidade é Canoas, a mais afetada pelas enchentes. Estou aqui com esse montante de coisas, de doação que a gente ganhou. Esse povo tão maravilhoso, tão solidário. Estou aqui acomodando as coisas que a gente ganhou. Ganhamos muita coisa, cobertores, roupas, calçados. E acredito que tem muita gente de bom coração. Alguns dos afetados não tiveram prejuízos materiais diretos, mas estão tendo que lidar com a falta de água e energia. É o caso do empresário currais novense André Pires, que relatou como estão sendo os últimos dias no sul do país. Está chegando muita ajuda. A gente ajuda da forma que dá também aqui próximo. Eles pedem alguns materiais essenciais que têm que ser imediato. Muita gente levando comida. Então, se Deus quiser, o pessoal vai conseguir sair dessa aqui, dessa região que não está fácil para muita gente que perdeu tudo, né? Perdeu casas, perdeu familiares, que é o mais importante. Claro, a vida agora continua salvando muitas vidas ainda que estão ilhadas. Dulce é catarinense, mas mora em Acari há mais de 40 anos. Ela está em viagem justamente nesse período na cidade de São Leopoldo, uma das mais afetadas pelas enchentes. Apesar de estar numa área mais alta da cidade, ela não está tendo acesso à água potável e falou sobre a situação de sofrimento que viu outras famílias passarem nesse momento. Então, a gente tem visto, assim, muitas histórias tristes, né? Mas que nós aqui estamos sendo previdiados, né? Com a situação, porque estamos numa área mais alta. Supermercados, como eu já disse, né? Estão bem desabastecidos, postos de gasolina também, né? Estão bem desabastecidos, postos de gasolina também. Obrigado.